Sempre que te encontro aqui O teu nome não, só sei de saber por que razão Bate forte o meu coração Chega mais a tudo de mim Quero sentir o teu corpo assim Dá-me a mão, teu olhar Dá-me uma chance para te agarrar e te prender No meu quarto e te falar ao ouvido Quero morrer de amor Vem esta noite comigo Tu e eu imagino Unidos no sol E vem, dá-me daqueles beijos Com sabor a desejo E vamos fazer assim Sempre que te encontro aqui Fazes-me sentir o teu avião Morena Agora sei que é paixão Bate o meu coração O teu nome é bom saber, não tarda não Chega mais a tudo de mim Quero sentir o teu corpo assim Dá-me a mão, teu olhar Dá-me uma chance para te agarrar E te prender no meu quarto E te falar ao ouvido Quero morrer de amor Vem esta noite comigo Tu e eu imagino E eu imagino Unidos no sol E vem, dá-me daqueles beijos Com sabor a desejo E vamos fazer assim Ah, 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 ah Chega mais perto de mim Quero sentir o teu corpo assim Dá-me a mão, teu olhar Dá-me uma chance para te agarrar Vem esta noite comigo Tu e eu imagino Unidos no sol E vem, dá-me daqueles beijos Com sabor a desejo E vamos fazer assim Ah, ah, ah Vem esta noite comigo Tu e eu imagino Unidos no sol E vem, dá-me daqueles beijos Com sabor a desejo E vamos fazer assim Ah, ah, ah Eu vou beber até não aguentar Porque eu já sei que não vais mais voltar E tens razão Eu fui um bandido Eu fui infiel Agora estou sozinho no quarto de hotel Errei Joguei Perdi Um amor por uma ilusão Eu era feliz, amor E não sabia Nunca dei valor À mulher que eu tinha Então agora vou beber Amor, estou a sofrer Te peço perdão Amor, volte para mim Agora aprendi Não sei viver sem ti Ao teu lado É meu lugar Diz que vais me perdoar Eu vou beber até não aguentar Porque eu já sei que não vais mais voltar E tens razão Eu fui um bandido Eu fui infiel Agora estou sozinho no quarto de hotel Errei Joguei Perdi Um amor por uma ilusão Eu era feliz, amor E não sabia Nunca dei valor À mulher que eu tinha Então agora vou beber Amor, estou a sofrer Te peço perdão Amor, volte para mim Agora aprendi Não sei viver sem ti Ao teu lado É meu lugar Diz que vais me perdoar Por favor Por favor não digas Que é tarde demais O que eu fiz Eu sei que não se faz Dá-me outra chance Eu não vivo sem ti E não Amor, volte para mim Eu era feliz, amor Eu era feliz, amor E não sabia Nunca dei valor À mulher que eu tinha Então agora vou beber Amor, estou a sofrer Te peço perdão, amor Volte para mim Agora aprendi Não sei viver sem ti Ao teu lado É meu lugar Eu era feliz, amor E não sabia Nunca dei valor À mulher que eu tinha Então agora vou beber Amor, estou a sofrer Te peço perdão, amor Volte para mim Agora aprendi Não sei viver sem ti Ao teu lado É meu lugar Diz que vais me perdoar Hoje eu vou à tua casa Me espera no portão Coração desarrumado Oh mundo de solidão Juro que me arrependi Só falta tu perdoar Não aguento esta saudade Este amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar Querendo voltar para o ninho Na escuridão da noite Bem longe dos teus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Meu bem Meu bem Não brigues comigo Se você ama Perdoa Juro que me arrependi Só falta tu perdoar Só falta tu perdoar Só falta tu perdoar Não aguento esta saudade Esse amor Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar para o ninho Na escuridão da noite Na escuridão da noite Bem longe dos teus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Meu bem Meu bem Não brigues comigo Se você ama Perdoa Meu bem Não brigues comigo Se você ama Perdoa Perdoa corri-lo Tudo me leva à loucura, dança morena Mexe o corpinho, quero ver-te dançar Esse curinho Curucucu Quando tu chegas lá no salão És a loucura, pura sedução Pele bronzeada, cabelo ao vento Ficas sentada só por um momento Sei que tu gostas tanto de dançar Mas é só com o duro que te faz vibrar Tens a magia nesse teu corpo Morena bonita, tu deixas-me louco Dança morena, mexe a cintura Nesse cururinho que me leva à loucura Dança morena, mexe o corpinho Quero ver-te dançar Esse cururinho Quando tu danças, todo o mundo para E as tuas tranças suadas na cara Passo para a frente, passo para o lado Morena tão quente Nesse corpo suado Dança esquizomba, como ninguém Tu és uma bomba, que me faz bem Mas é no puduro que mostras o que és Tu és uma brasa, da cabeça aos pés Dança morena, mexe a cintura Nesse cururinho que me leva à loucura Dança morena, mexe o corpinho Quero ver-te dançar Esse cururinho Curu-cucu 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 Curocucu, 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 Curocucu Dança morena, mexe a cintura Nesse codurinho que me leva à loucura Dança morena, mexe o corpinho Quero ver-te dançar Nesse codurinho Curocucu, Curocucu, Curocucu Dança morena, mexe a cintura Nesse codurinho que me leva à loucura Dança morena, mexe o corpinho Eu quero ver-te dançar Esse codurinho O meu banco de trás O meu banco de trás, trás, trás O meu banco de trás O meu álcool de trás, trás, trás O meu carro já tem uns anos, eu deixei na revisão Foi mais do que eu contava, levou até a injeção Mas no sábado à noite tive boleia para dar Fui buscá-lo assim, com peças por montar Ele entrou sem perceber que ele não estava completo Eu pensei vamos embora, que hoje isto está tudo certo Na volta encostámos e no meio da confusão Ele aponta para trás Estou sem banco de trás É o meu banco de trás, trás, trás Eu deixei-nos do favor É o meu banco do amor, é o de trás Estou sem banco de trás, trás, trás Eu deixei-nos do favor É o meu banco do calor É o meu banco do calor O meu carro já tem uns anos, eu deixei na revisão Foi mais do que eu contava, levou até a injeção Mas no sábado à noite tive boleia para dar Fui buscá-lo assim, com peças por montar Ele entrou sem perceber que ele não estava completo Eu pensei vamos embora, que hoje isto está tudo certo Na volta encostámos e no meio da confusão Ele aponta para trás Estou sem banco de trás É o meu banco de trás, trás, trás Eu deixei-nos do favor É o meu banco do amor É o de trás Estou sem banco de trás, trás, trás Eu deixei-nos do favor É o meu banco do calor É o meu banco do calor Estou sem banco de trás É o meu banco de trás, trás, trás Eu deixei-nos do favor É o meu banco do amor, é o de trás Estou sem banco de trás, trás, trás Eu deixei-nos do favor Estou sem banco de trás É o meu banco de trás, trás, trás Eu deixei-nos do favor É o meu banco do amor, é o de trás Estou sem banco de trás, trás, trás Eu deixei-nos do favor É o meu banco do calor Por que é que perguntas por mim, aos meus amigos? Se o nosso caso chegou ao fim e não queres nada comigo? Por que é que quando passo por ti, baixas o olhar? Será que ainda gostas de mim, mas não queres aceitar? Por que é que tu queres saber sempre aonde estou? Não dás o braço a torcer e assumas esse amor? Não é vergonha dizer que estás arrependida? Foi a melhor que tiveste na tua vida Diz do fundo do coração O amor que eu te dei Foi mais que uma paixão Diz se queres voltar atrás Pois mentira ao coração Isso não se faz Diz que estás morrendo de saudade Ao menos uma vez diz a verdade Claro, claro, claro Não é vergonha dizer que estás morrendo de saudade Ou amor que eu te dei Por que é que eu te dei Por que é que você que estás morrendo de saudade Isso não é perigoso Eu te amo vergonha dizer que estás morrendo de saudade Por que é que tu foges de mim? Sou eu quem tu queres E tens ciúmes sem fim das outras mulheres Vamos pôr um final no que aconteceu Sei que tu andas mal e o teu amor sou eu Diz do fundo do coração O amor que eu te dei Foi mais que uma paixão Diz se queres voltar atrás Pois mentira o coração Isso não se faz Diz que estás morrendo de saudade Ao menos uma vez disse a verdade Diz do fundo do coração O amor que eu te dei Foi mais que uma paixão Diz se queres voltar atrás Pois mentira o coração Isso não se faz Diz que estás morrendo de saudade Ao menos uma vez disse a verdade Diz que estás morrendo de saudade Ao menos uma vez disse a verdade Hoje acordei por minha mão Hoje acordei por minha mão Dei um golpe no cartão Comprei para dois Uma viagem para lá do deserto Hotel de céu aberto Sem pensar no depois Daímenta escolhi O que é melhor para ti E até os lençóis E até os lençóis com sabor a maçã E o nosso acordar Sem querer desabraçar Colando lábios logo pela manhã E mesmo o sol de inverno faz aquecer Desencer os nossos corações Vamos amar Até doer Vamos dançar Vamos viver para sempre Na ilha do amor Não quero voltar Onde não te tenho Logo pela manhã Quero ficar para sempre Na ilha do amor Vamos amar Até doer Vamos dançar Vamos viver para sempre Na ilha do amor Não quero voltar Onde não te tenho Logo pela manhã Quero ficar para sempre Na ilha do amor Da ilha do amor Hoje acordei por minha mão Dei um golpe no cartão Comprei para nós Uma viagem para lá no deserto Hotel de céu aberto Sem pensar no depois Daí menta escolhi O que é melhor para ti E até os lençóis Com sabor a maçã Não quero acordar Sem te ter Ao pé de mim Vamos amar Até doer Vamos dançar Vamos viver para sempre Na ilha do amor Não quero voltar Onde não te tenho Logo pela manhã Vamos ficar para sempre Na ilha do amor Vamos amar Até doer Vamos dançar Vamos viver para sempre Na ilha do amor Não quero voltar Onde não te tenho Logo pela manhã Quero ficar para sempre Na ilha do amor Na ilha do amor Saio de casa Ainda de madrugada Eu faço-me à estrada Com o meu caminhão Já vejo ao longe O sol no horizonte Numa terra distante Vou queimar muito alcatrão Deixo em casa Mulher e filhinhos Que ficam sozinhos Ainda a dormir Eles para mim São o que mais adoro Por isso às vezes choro Quando vou a conduzir Sou camionista Vejo ao longe o horizonte Olhos na estrada Mãos no volante Sou camionista Com por sempre o meu horário Sou solitário Sou solitário Levo a família Sempre no coração No meu caminhão No meu caminhão Sou camionista Quando a saudade me arrasa Volto sempre a casa Volto sempre a casa Faço fronteiras Vilas e cidades Sempre com saudades É uma vida a conduzir E à noite Quando estou muito cansado O rádio sempre ligado Para me distrair Ser camionista É andar sempre sozinho Chegar sempre ao destino Passa frio ou calor E na verdade Tenho duas paixões A estrada e as canções Sou camionista E cantor Sou camionista Vejo ao longe o horizonte Olhos na estrada Mãos no volante Sou camionista Com por sempre o meu horário Sou solitário Sou solitário Levo a família Sempre no coração No meu caminhão No meu caminhão Sou camionista Sou camionista Quando a saudade me arrasa Volto sempre a casa Volto sempre a casa Sou camionista Vejo ao longe o horizonte Olhos na estrada Olhos na estrada Mãos no volante Sou camionista Com por sempre o meu horário Sou solitário Sou solitário Levo a família Sempre no coração No meu caminhão No meu caminhão Sou camionista Quando a saudade me arrasa Volto sempre a casa Volto sempre a casa Volto sempre a casa Com for na pobreza Volto sempre a casa No meu caminhão Chega para cá, chega-te a mim Kizumba, Kizumba, é mesmo assim Eu gosto de ti, sou quem te quer bem És o meu amor, só tu mais ninguém Kizumba, 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 vambora dançar Kizumba, 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 vambora dançar Tu vais ser feliz, aqui ao meu lado Kizumba, Kizumba, estou apaixonado Contigo aqui, os dois a dançar Eu sinto loucura, portanto te amar Kizumba, 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 vambora dançar Kizumba, 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 vambora dançar Kizumba, 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 vambora dançar Kizumba, 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 vambora dançar Kizumba, 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 vambora dançar Eu vou beber até não aguentar Porque eu já sei que não vais mais voltar E tens razão Eu fui um bandido, eu fui infiel Agora estou sozinho no quarto de hotel Errei, julguei, perdi O amor por uma ilusão Eu era feliz, amor, e não sabia Nunca dei valor à mulher que eu tinha Então agora vou beber Amor, estou a sofrer Te peço perdão, amor, volte para mim Agora aprendi, não sei viver sem ti Ao teu lado é meu lugar Diz que vais me perdoar Hoje eu vou à tua casa Me espera no portão Coração desarrumado Oh mundo de solidão Juro que me arrependi Só falta tu perdoar Não aguento esta saudade Este amor vai me matar Este amor vai me matar Sou o passarinho que voa Querendo voltar para o ninho Na escuridão da noite Bem longe dos teus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Meu bem, não brigues comigo Se você a me perdoa Hoje acordei por minha mão Dei um golpe no cartão Comprei para a noite Uma viagem para lá no deserto Hotel de céu aberto Sem pensar no depois Dei menta, escolhi O que é melhor para ti Até os lençóis com sabor a maçã Não quero acordar sem te ter Ao pé de mim Vamos amar até doer Vamos dançar Vamos viver para sempre Na ilha do amor Não quero voltar Onde não te tenho logo para amanhã Vamos ficar para sempre Na ilha do amor Vamos amar até doer Vamos dançar Vamos viver para sempre Na ilha do amor Não quero voltar Onde não te tenho logo para amanhã Quero ficar para sempre Na ilha do amor Na ilha do amor Na ilha do amor Vamos ver o amor Vamos ver o amor Vamos ver o amor